Março começou alucinante, e pra quem estava querendo realmente jogar um game bom de verdade, não pode perder essa lista com os vários games grátis ou quase totalmente gratuitos. E claro que vale ressaltar, se vocês forem assinantes e alguns dos serviços, como o PS Plus, Game Pass, Prime Gaming e Switch Online, vão poder aproveitar muito mais. Então venham junto comigo para conferirmos os mais de 25 games deste mês de março. E aí ninjas, tudo bom com vocês? Eu sou o Shin e sejam muito bem-vindos a mais um X News. Então, bora para a action! E respirando por aparelhos, a Xbox Live Gold reage e vai dar 3 games para os seus assinantes. Então se liga só no que vocês podem resgatar este mês. Explore um charmoso vilarejo de Tramberpuk, na Alemanha dos anos de 1960. Um lugar onde nem tudo é o que parece ser. Fique louco nesse adventure com muita exploração e bastante mistério de ficção científica point and click. E o próximo é esse RTS, em que poderemos reviver momentos épicos do segundo conflito mundial. Romando forças de todos os lados em batalhas, incluindo Dunkirk, por entre as paisagens de neve da Finlândia, no deserto imperdoável da África, ou entrando em batalhas navais no Pacífico, no game Sudden Strike 4 Complete Collection. E no terceiro game, poderemos mergulhar profundamente na loucura de pesadelos. O quão longe vocês iriam para salvar quem vocês amam? Lamentum é um game pixel art isométrico e traz uma trama de horror, já que o preço para salvar a vida da sua esposa doente pode ser impensável, em um lugar macabro cheio de criaturas às espreitas. Até que esse mês a Xbox Live Gold está valendo a pena. Mas foi a Game Pass que saiu na frente esse mês com um brutal Souls-like. E eu estou falando do game Wolong Fallen Dynasty, que eu já falei muito mais sobre ele no vídeo de lançamentos do mês, que saiu aqui no canal. Vou deixar no card aparecendo aqui em cima, e também no primeiro comentário fixado, para vocês conferirem todos os games que foram lançados neste mês de março. Mas não para por aí, e para vocês que assinam a Game Pass, eles vão poder jogar estes games. Guilty Gear Strive chega para Cloud Console PC, este que é um game de luta pioneiro em gráficos híbridos 2D e 3D, que está ainda mais impressionante que os anteriores. No dia 9, Dead Space 2 e 3 pode ser jogado via Cloud e via EA Play. Este que é um game que segue a continuação de um dos melhores survival horrors, e que recentemente recebeu um remake absurdo. Embora o 2 e o 3 não sejam tão bons assim. Já no dia 14, Valheim, ainda em sua versão de acesso antecipado, poderá ser jogado via console. Valheim se trata de um mundo inspirado na mitologia nórdica, que mescla sobrevivência e exploração brutal. E que nessa versão poderá ser jogado em até 10 jogadores, em um mesmo mundo que é gerado proceduralmente. Sid Meier's Civilization VI chega para Cloud Console PC no dia 16, e aqui poderemos jogar um dos melhores games de RPG da atualidade, e reviver momentos épicos da história, e quem sabe até mudá-los. Para encerrar os games da Game Pass, Ni no Kuni 2 Revenge Kingdom The Princess Edition chega para Cloud Console PC no dia 21, e aqui poderemos nos juntar ao jovem Rei Ivan, para descobrir um novo reino de aventuras, neste que é quase um conto dos estúdios Ghibli. Alguns rumores aqui e outros ali, e depois da adição do Game Boy e Game Boy Advanced no Switch Online e no Expansion Pack, as expectativas para os primeiros Pokémons eram altas, mas infelizmente não aconteceu. Mas o game que já foi adicionado e que vocês já podem jogar, é Metroid Fusion, que originalmente foi lançado em 2002. Game esse que foi adicionado ao Game Boy Advanced, que está disponível no Expansion Pack do Switch Online. Este que é o quarto game da série Metroid em 2D. E para a surpresa de muitos, já foram revelados os games da PS Plus Essential, Extra e Deluxe, deste mês de março de 2023. Eu já falei mais sobre esses games no resumão do Stage of Play, que aconteceu no finalzinho do mês passado. Vou deixar um card aqui em cima, e também no primeiro comentário fixado, para vocês conferirem tudo. Mas se vocês ficaram por aqui e querem saber quais são os games que foram adicionados a PS Plus Essential, esses daqui são os games. Mesmo sendo um game um tanto quanto quebrado, Battlefield 2042 chega para a Essential e estará disponível para PS4 e PS5. Eu já falei sobre isso, mas olha essa surpresinha. A Microsoft liberando Minecraft Dungeons. E mostrando para a Sony que ela é diferente. Esse game chega para o PS4, mas também pode ser jogado no PS5. Uma grata surpresa, e para você que gosta de Souls-like e também ama animes, Code Ben é a combinação perfeita. E estará disponível também para o PS4 e PS5. Ainda sem uma data a mais que já foram revelados, os games que estarão disponíveis na PS Plus Extra e Deluxe ao longo do mês de março são esses. Tia, um game de aventura em plataforma 3D para o PS4 e PS5. Immortal Fenyx Rising, esse que é um Zeldas-like desenvolvido pela Ubisoft e que fez o maior sucesso. Estará disponível para o PS4 e PS5. Em uma tentativa de expandir o universo de Raybon 6, a Ubisoft trouxe Raybon 6 Extraction. Esse que é um game que estará disponível para o PS4 e PS5, em que lutaremos contra criaturas alienígenas. E vindo direto da Tango Gameworks, o game Ghostwire Tokyo para o PS5. Game este em que seu anúncio gerou um certo burburinho, mas que quando foi lançado, não alcançou as expectativas. Mas se você for assinante, vale muito a pena jogar. E depois de Horizon Forbidden West, chegou a vez de Uncharted, coleções legado dos ladrões, chegar a PS Plus Extra e Deluxe. Essa que é a versão do PS5, em que viveremos mais uma vez na pele de Nathan Drake no quarto game e no stand alone, explorando ruínas em busca de relíquias. E para mais informações sobre a Game Pass, PS Plus e Nintendo Switch Online, eu trago para vocês sempre aqui no canal, no quadro X News Update da Semana. Então, para valorizar todo o esforço e dedicação em trazer o melhor conteúdo para vocês encontrarem em um único lugar tudo o que vocês podem jogar e resgatar, já manda um shuriken nesse like, assim, juntos? Alcançamos mais ninjas e, claro, se essa é a primeira vez de vocês por aqui e estão curtindo esse conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja! Parece que a Epic Games está preparando algumas ofertas bem interessantes para a gente, mas o jogo que está disponível no momento para vocês resgatarem totalmente gratuito, claro, criando apenas uma conta, é o game Call of the Sea, em que precisaremos buscar a verdade por trás do desaparecimento do nosso marido em uma ilha tropical incrível. Paisagens fantásticas, mistérios ocultos e ruínas perdidas te aguardam em um game de quebra-cabeça e aventura. Como eu disse, a Epic está preparando mais games gratuitos, então não deixe de me seguir lá nas minhas outras redes sociais, todos os links estão aqui na descrição do vídeo, eu estou sempre avisando vocês por lá. E mais um mês que a Amazon está liberando seus games todas as sextas-feiras para os assinantes da Prime Gaming. E para vocês que são assinantes, os games que vocês já podem e poderão resgatar são esses. Para renovar aquela nostalgia, Baldur's Gate Enhanced Edition é um RPG no estilo dos anos 90 que bebe da fonte dos Dungeons & Dragons. E essa é uma ótima forma de vocês se prepararem para Baldur's Gate 3. Um clima tenso se paira em Adios. Um criador de porcos da zona rural do Kansas se desfaz de corpos trazidos pela máfia, mas agora ele não quer mais ter que lidar com isso e não será fácil sair deste mundo. Um game divertido para se passar o tempo é I Am Fish. Aqui somos um peixe que se separou dos seus amigos e o objetivo é irmos até o oceano enquanto desafiamos as leis da física. Nesse próximo game, vocês precisarão enfrentar o frio do Ártico. Em Farway 3, Arctic Escape. Resolva puzzles e encontre lugares distantes e novos nesse continente congelante. Use cartas no lugar de armas para matar o exército das trevas que estão embaixo de uma velha catedral em Book of Demons. Com base na famosa série Peak Blinders da Alocadora Vermelha, resolva puzzles nesse game de aventura chamado Peak Blinders Mastermind. Em City Legends Trapped in Mirror Collections Edition, vamos até o Museu da Pensilvânia se inspirar para escrever sobre Blood Mary. Mas o que seria uma inspiração acaba virando um encontro com fantasmas vingativos. E chegou a hora do código que eu só libero para os ninjas que são inscritos aqui do canal. Então já aproveita agora, se inscreva aí se você ainda não está inscrito. E claro, se quiser apoiar ainda mais o canal, temos nossa área de membros aí embaixo. Onde vocês podem ver todos os benefícios e, claro, eternizar o nome de vocês em nossos vídeos como uma forma de agradecimento. Já se inscreveram? Então, para vocês que chegaram até aqui e assistiram o vídeo com bastante atenção e anotaram todas as partes dos códigos que apareceram na tela em comemoração ao lançamento de Resident Evil 4 Remake que vai chegar este mês e que eu já trouxe lá no vídeo de lançamentos do mês, chegou a hora de eu liberar a terceira parte do código do game Resident Evil HD Remastered. Não é o quarto game, mas é a reimaginação do clássico survival horror aclamado pela crítica e pelos fãs. Resident Evil HD Remastered se passa em 1998. Uma equipe das forças especiais é enviada para investigar alguns assassinatos bizarros nos arredores de uma cidade chamada Recon City. E ao chegar por lá, eles são atacados por um grupo de cachorros sanguinários e são forçados a buscar abrigo em uma mansão próxima. E é lá que todo o pesadelo dessa franquia começa. Para quem já jogou o clássico, essa reimaginação é indispensável e vale muito a pena ser jogada. E aí, Índias? Vão jogar algum desses mais de 25 jogos? Conseguiram resgatar alguns dos códigos que apareceram ao longo do vídeo? Vale lembrar que essas que são únicas e exclusivas, e se vocês resgataram, são suas para sempre. E se gostaram desse vídeo, no mês que vem tem mais jogos grátis. Então, para vocês receberem em primeira mão, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e entrem também lá no nosso canal direto do Telegram, que assim que o vídeo sair, vocês serão notificados. Aproveite para compartilhar esse vídeo com seus amigos, afinal de contas, quanto mais ninjas tivermos, mais eu consigo trazer jogos grátis para vocês. E agora, aproveite para conferir os lançamentos do mês de março, que conta com mais de 35 games, ou este outro vídeo aqui com os jogos mais aguardados de 2023 e 2024. Então, vejo vocês por lá. E para vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui!